O período de descanso da vaca seca, durante dois meses após o fim da lactação e até o parto, é fundamental para preparar a vaca para a próxima lactação. Essa fase, muitas vezes, é a última chance que o animal tem para recuperar peso perdido na última lactação e parir novamente em boas condições corporais. Assim, uma vaca subnutrida nessa fase vai produzir menos na lactação seguinte, além de prejudicar a nutrição e a imunização do bezerro recém-nascido, devido à menor produção de colostro. Em fazendas que temos acompanhado os custos, tem sido muito mais econômico manter esses animais confinados em um piquete maternidade, com fornecimento de volumoso de boa qualidade como silagem de cano, do que soltos em grandes áreas de pastagem, devido aos custos da terra, liberando assim áreas para outros cultivos.